Eu odiava ter que acordar cedo, pegar o ônibus lotado, ficar horas no agarrafamento pra chegar no trabalho e ter um cara chato me cobrando resultado sem ter a menor noção do que eu faço ou como eu poderia melhorar. Hoje eu quero te mostrar oito técnicas de vendas por telefone que são infalíveis que me permitiram sair do Thiago fracassado pro vendedor que passa férias em Maldivas. Ligar para alguém que não te conhece, quebrar padrão, atrair a atenção dela e fazer com que ela tope, avançar contigo pra uma reunião de vendas é sem dúvida nenhuma um dos maiores desafios que existem em vendas. Agora, antes da gente entrar nas oito técnicas importantes, cara, se inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado, deixa a sua curtida porque isso faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas e vambora. 1. Use um roteiro de ligação. O que você tem que entender sobre roteiro? Tudo aquilo que você repete, você fica melhor. Quando você usa um roteiro, ele tem uma linha mestra de como você vai fazer a sua ligação. Ele te mostra como que você pesquisa, como que você se prepara, como é que você começa a ligação, quais são as perguntas que você pode utilizar. Agora, o que acontece é o seguinte, existe um grande tabu sobre o roteiro de ligação em vendas. Muitas pessoas criticam o roteiro dizendo que a pessoa que tá ligando vai parecer um robô. Agora, o que acontece? O roteiro é uma referência. Ele funciona como um mapa pra você chegar onde você quer. Você não vai utilizar ele durante a ligação. E sim, você vai treinar, você vai ler, você vai conhecer o roteiro numa preparação. Se durante a ligação você tiver uma dúvida sobre qual pergunta você vai utilizar, você pode consultar o roteiro pra ver aquela pergunta especificamente. Jamais faça uma ligação usando o roteiro. Ó, vou colocar um desafio aqui. Se esse vídeo bater 200 comentários, tá? Eu vou te dar o meu guia de ligação, que ele é muito mais do que simplesmente um roteiro. Além dele mostrar como você faz a ligação, ele vai mostrar como é que você organiza as suas atividades de prospecção. Então, comenta aqui embaixo. E outra, quer ajudar esse vídeo a bater 200 comentários mais rápido e liberar o roteiro? Compartilha no seu grupo de WhatsApp. Manda pra outros vendedores. Se você gestou, manda pro teu time. Segunda técnica, faça perguntas. Segundo o Dale Carnegie, quando eu faço afirmações, eu normalmente ofendo. Quando eu faço perguntas, eu gero reflexão e trago a pessoa pra perto de mim. Se você pegasse Al Capone e perguntasse pra ele, por que que você cometeu todos esses crimes? Al Capone responderia, porque eu queria defender a minha família. O que que acontece? Por mais errado que esteja o seu cliente, por maior que seja o problema que ele tá passando, ele nunca tem consciência desse problema. E quando você fala, nossa, como você tá indo mal, ou nossa, como o seu resultado tá ruim, o que que vai gerar? Apenas afastamento. Quando você faz uma pergunta do tipo, cara, você acredita que teu time poderia ser mais produtivo? Você acredita que você poderia vender mais? Você acredita que poderia ser mais fácil? Chegar na sua meta, você gera reflexão. O teu objetivo não é convencê-lo, e sim conduzir ele na direção do pensamento que você quer. Agora, o importante, quando você estiver fazendo pergunta, entenda que tem dois tipos de perguntas. Perguntas abertas do tipo, me conta, como funciona a sua empresa hoje? Me conta, quantos colaboradores você tem? Me conta, qual regime tributário você tá? Perguntas abertas. Ele vai responder com uma narrativa do tipo, tenho 10 vendedores, hoje eu estou no Simples Nacional, ou qualquer outra informação em relação à tua pergunta. Perguntas fechadas. Então, quer dizer que hoje você tem 10 vendedores. Uma pergunta fechada gera uma resposta, sim ou não. E o meu objetivo é confirmar compreensão e implicar sobre cenários. Hum, quer dizer que hoje você não está batendo meta? Não, hoje eu não estou batendo meta. Lembra que a grande arma do vendedor é entender o cenário do cliente. Use as perguntas para entender por que ele está falando contigo, quais são os problemas que ele possui, o que ele não consegue resolver. E mais importante de tudo, como o seu produto ou o teu serviço pode ajudar ele a ter uma vida melhor. Técnica 3. Seja humilde. Eu vejo muitas pessoas fazendo prospecção e já engatam a primeira e começam a falar do produto, do serviço da empresa. Não. Antes de você avançar, peça autorização. Cara, entenda, você está interrompendo o dia da pessoa, você tem que respeitar o tempo dela e tem que trabalhar para que ela aceite avançar. Eu gosto sempre de ligar e perguntar, tudo bom? Eu te peguei no bom momento? Tudo bom? Será que a gente consegue conversar 5 minutos? Eu estou pedindo uma autorização e assim eu vou conseguir avançar muito melhor, seguindo uma conversa muito mais fluida, do que simplesmente eu invadir o tempo dessa pessoa, já começar a falar de mim, do meu produto e do meu serviço. Cara a sua boca! Ó, parabéns. Só de você chegar até aqui, você está na frente da maioria das pessoas do seu mercado. Pouquíssimas pessoas dedicam o tempo necessário para se aprimorar e para se desenvolver. E só para a gente recapitular o que a gente viu até agora, os três primeiros pontos. Tenha um roteiro, faça pergunta e seja humilde. Agora, muito importante, se você quer ir mais longe ainda, levar a tua operação, a tua produtividade, a tua estrutura para um outro nível, eu vou deixar aqui embaixo um link para um diagnóstico gratuito. Você pode se cadastrar nele e o meu time vai analisar a tua operação e entender exatamente o que você precisa fazer para ir para o próximo nível. Se fizer sentido, a gente vai te mostrar um programa incrível para você levar a tua produtividade e a tua eficiência para o outro patamar. O que você precisa entender sobre o roteiro de ligação? O melhor roteiro é o que você mais testou e mais adaptou ao teu cenário. Mesmo que seja possível encontrar vários roteiros prontos na internet, você precisa adaptar ele ao teu cenário e ao teu perfil de cliente. Agora, é importante, fica até o final, que a última dica é a mais importante de todas. 4. Entregue valor. O que acontece? Você tem que, o mais rápido possível, mostrar para aquela pessoa que existe um benefício em ela falar contigo. Eu não estou falando do teu produto, do teu serviço, de mostrar o que você faz. Eu estou falando dela entender que você vai ser capaz de mostrar um caminho para ela que vai tornar as coisas mais fáceis dentro do negócio ou dentro da vida dela. Lembra que vender é resolver problema. Todo momento que eu falo com o meu potencial cliente, eu estou pensando como eu posso tornar a vida dele melhor. Seja compartilhando uma informação relevante, seja dando um caminho, dando uma orientação, ou, finalmente, aquilo que a gente espera, fechando um novo contrato, um novo serviço. 5. Evite falar quanto tempo você está no mercado. A pior coisa que existe é você ficar falando de você. O vendedor que chega e fala, não, porque nós somos uma empresa que estamos há 10 anos no mercado, blá, 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 blá. O teu cliente escuta, chato, não vou prestar atenção, preciso desligar o mais rápido possível. Não importa quanto tempo você está no mercado, importa o quanto você vai resolver o meu problema. É muito mais forte você mostrar o exemplo de um cliente semelhante que tinha o mesmo problema que ele e, a partir do momento que trabalhou contigo, resolveu esse problema do que você falar a quantidade de anos que você está no mercado. Isso não faz nenhuma diferença, só vai cansar o seu cliente e vai fazer com que você venda menos. 6. Diálogo. Adapte a sua comunicação, a linguagem do seu cliente. Evite termos técnicos, jargões ou qualquer informação que possa apenas confundir o seu cliente. Recentemente, eu fui comprar uma TV. Chegando na loja, os vendedores só falavam os termos técnicos. Ah, não, porque essa TV é que é LED. Não, porque essa TV tem tantos mil megapixels. Cara, eu não entendia nada que eles estavam falando e aquelas informações, além de me cansar, me geravam objeções do tipo, será que eu preciso disso? Da próxima vez que você for atender um cliente, tenta falar de maneira simples, falando apenas palavras e linguagens que o teu cliente consiga te entender. E, ao mesmo tempo, tenta adaptar a tua velocidade de comunicação ou até mesmo os dados que você compartilha baseado nas perguntas e no cenário que você viu anteriormente. Não adianta, se você percebeu que o teu cliente está com um problema, por exemplo, em tempo de entrega, não adianta você ficar falando de outras características. O foco dele sempre vai estar em resolver aquele problema. Lembra, o teu produto ou o teu serviço é um pequeno pedaço de uma história muito maior que é o sucesso do teu cliente. E tudo que você tem que mostrar para ele é como, que esse produto pode tornar a vida dele melhor. Sétimo ponto, confiança. O que acontece? Uma venda é um relacionamento. E todo relacionamento se baseia em duas coisas. Confiança e respeito. Ao longo de todo o seu atendimento comercial, você tem que demonstrar para o teu cliente que ele está na frente de uma pessoa que efetivamente está preocupada com ele. Pode parecer loucura, mas se você se preocupar de verdade com o teu cliente, você passa essa mensagem para ele. Olha, essa pessoa não é mais um vendedor tentando tirar dinheiro do meu bolso. É alguém que realmente está preocupado em construir um relacionamento e resolver o meu problema. Cara, se você está preocupado com fechar uma venda, deixa eu te falar, você entrou em campo para perder. A gente está num jogo de longo prazo. O melhor cliente não é o cliente que te compra uma vez. É o cliente que compra várias vezes. A gente saiu do jogo da transação, onde eu quero apenas fechar uma venda, para o jogo do relacionamento, onde eu quero ficar vários meses atendendo esse cliente. Isso vai te fazer faturar muito mais, ir muito mais longe do que simplesmente focar em fechar mais um contrato de alguém que não vai ficar feliz contigo no final. Última técnica, prova social. Normalmente, o que te impede de fechar uma venda é a objeção, isso funciona. Ou isso funciona para o meu mercado, ou isso funciona para uma empresa como a minha. Quando você traz uma prova social, ou um depoimento de uma pessoa que passou por um cenário semelhante ao que esse prospect, ao que esse potencial cliente se encontra, e conseguiu resolver sua vida, você tirou 90% do teu desafio de venda. Você mostrou para aquele prospect que alguém com o mesmo problema toda a sua vida é transformada. Então você precisa acumular provas de outras empresas ou outros clientes semelhantes a esses que você está falando que conseguiram resolver sua vida. Você pode fazer isso com um videocase, a gente já fez diversos videocase aqui no canal. Você pode fazer isso com texto ou simplesmente com um depoimento escrito. O que é fundamental? Você mostrar que você não está apenas falando o que você pode resolver, mas que você já resolveu no passado. Mostrando para ele onde você resolveu e até mesmo, se necessário, colocando ele em contato com esse cliente seu satisfeito. Use isso e você vai ver o teu volume de vendas aumentando exponencialmente. Eu escuto com frequência as pessoas reclamando que tem dificuldade de fazer ligações boas. Se você entende que a tua ligação precisa ficar melhor, aqui tem um vídeo completo onde eu te ensino em detalhes o que você vai fazer para ter uma ligação campeã. Vai lá que eu estou te esperando nele agora. Agora.